Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Oi pessoas, eu sou Edu Reis e eu tô aqui na Lens Club de Santa Maria e eu vou apresentar pra vocês qual é o jogo da semana. E não, não é um livro, ele é realmente um jogo, ele parece aqui um livro, é muito bacana essa caixa aqui, mas... Tá vazio porque o jogo tá aqui na mesa, tá? É o Tortuga 1667, tá? É um joguinho novo de pirataria aí. Ele foi... entrou em financiamento coletivo no Kickstarter no ano passado e foi um sucesso legal aí, né? A galera aqui da Lens adquiriu e, cara, eu joguei agora há pouco, tomei uma surra desgraçada, mas foi bem bacana. Ele tem esse playmatchzinho aqui, ó, que ele é bem maleável e tal, muito bacana, o tabuleiro não é papel, é um playmatch. E a gente vai ter dois navios, certo? A gente... a gente toma lugar de alguns piratas, corsários, que são esses peõezinhos aqui, né? E a gente vai fazer parte de alguma tripulação do navio. A gente pode perceber que aqui no navio tem umas... uma hierarquia, né? O capitão, o imediato, e aí a partir dali são só os capangas, né? O último da fila é o Severino, faz tudo. Que fica ali trocando as cargas de lugar. Nosso objetivo do jogo é conseguir esses baúzinhos aqui, ó. Esses baúzinhos dourados, tá? E são os tesouros que a gente vai roubando do galeão espanhol. Bom, esse é um jogo de papel oculto, então alguns jogadores vão ter sua lealdade pra Grã-Bretanha, né? Os britânicos e outros os franceses. Então é... tipo... gato e rato ali contra a Espanha, certo? A gente vai trocando ações ali, a gente tem essas cartas de personagem também, né? Que tem uma arte bem bonita e atrás delas tem ali as ações possíveis. Dependendo de onde a gente tá no mapa, no barco ou na própria ilha de Tortuga, a gente tem algumas ações disponíveis que a gente pode fazer pra ferrar o amiguinho ou pra ter uma noção ali de como conseguir melhor os tesouros. O jogo também vai ter algumas cartas de evento, que são o que vai dar ali o timing da partida. São cinco cartas que ficam ali viradinhas. E a gente tem algumas ações que a gente pode visualizar algumas dessas cartas. A gente pode obrigar outro jogador a escolher entre duas cartas e revelar, sem ele olhar, sem saber o que é. Então pode ser uma coisa que ferre ele ou que ele seja obrigado a beneficiar outro jogador. Então é um daqueles jogos assim bem take that. É um jogo bem party game pra jogar até nove pessoas. Cara, é um jogo bacana com mesa cheia. A gente jogou pra dois jogadores e tu sabe o que o outro jogador quer. Então ele perde um pouco essa questão de Ah, o que será que ele tá fazendo? Aquela tensão do jogo assim. Quem será que tá pela Espanha? Quem será que... Não, pela Espanha ninguém tá. Quem será que tá pela Inglaterra? Quem tá pela França? Enfim. E o jogo acaba quando alguém revela a carta da Armada Espanhola. Tipo assim, os caras chegaram assim Ah, pode parar com essa brincadeira aí? A gente veio resolver isso aí. Então Tortuga é um jogo razoavelmente rápido. É um jogo que tu não precisa ler muitas regras detalhadas. Não é nenhum C-Fall assim. Mas é um jogo que deve agradar essa galera que é mais casual. E pra jogar de galera assim, tipo, depois da bebedeira assim, sei lá. Então, esse é o jogo que vai estar aqui na Lentes. Lentes Santa Maria essa semana. Jogo em destaque, né? Pra galera conhecer, né? Estreia da semana na Lentes de Santa Maria. Certo? Então, se curtiu o vídeo aí, se curtiu, já jogou o jogo, quer deixar algum comentário, alguma coisa que eu esqueci de falar, que provavelmente eu tenha esquecido, né? Então, deixa no comentário, dá o teu like, dá o teu curtir, escrever essas coisaradas todas. Então, vou ficando por aqui, por aqui, abraço. Tchau. 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 Tchau.